Como vocês já sabem, a Tiaga é uma pessoa que trabalhou comigo na loja de roupa que eu trabalhava, certo? Errado, porque o nome dela não era Tiaga. Tá passada? Tá passada que eu sei. A Tiaga não passava... Eu tô falando Tiaga porque eu não lembro o nome dela verdadeiro, tá? A Tiaga não passava de uma estereonatária, tá? Pois é. É, Tiaga, ela começou como vendedora lá na loja e aí ela tomou o meu lugar quando eu saí da loja. Mas não é que ela tomou o meu lugar porque ela me prejudicou, não, gente. Pelo amor de Deus. Tiaga ficou no meu lugar porque eu tinha pedido demissão pra trabalhar no salão, que nem eu tinha dito pra vocês. Como ela era uma vendedora mais ou menos, porque a vendedora babadeira era eu e saí. Aí ela ficou no meu lugar, como vendedora responsável, fora do quebazar no jockey. Que o quebazar era temporário, acontecia três vezes ou duas vezes por ano. Alguma coisa assim, que eu não tô lembrada agora exatamente. Aí o que que aconteceu? Tiaga foi parar na loja como vendedora responsável, né, no meu lugar. E aí, beleza. Só que nisso, ela começou a trabalhar, começou a fazer tudo certinho. Só que quando a gente tava lá no quebazar, ela adorava dar close de rica, viu? Só usava roupa de marca, só usava coisa babadeira. Falava que a mãe dela era médica, que o pai dela era um advogado super nomeado, que não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, você vê que como mentira tem pé na curta, né? Foi passando o tempo, descobriram que Tiaga, meu ex-chefe, descobriu que Tiaga não passava de Francisco. Não sei nem se é Francisco, não. Mas o nome dela não era nada de Tiago, a mãe dela não era médica. O pai dela não era um advogado nomeado. O pai dela era um caminhoneiro super simples, super humilde. E a mãe dela era uma costureira que fazia barra de calça pra viver. Tá passada? Tá passada que eu sei. E dava close, viu? Nariz empinado pra gente e tudo. É errado ter uma mãe costureira que é um trabalhonesto? Ou é errado ter um pai caminhoneiro que também é um trabalhonesto? Acorda. Sabe quando a pessoa quer ser o que ela não... Até cuspi na tela. Sabe quando a pessoa quer ser o que ela não é? Era a Tiaga. Ela criou uma lenda folclórica. Viajou na maionese, viajou na maionese. E sempre dava close de rica, dava close de fina. Só que detalhe, sabe como que o Cris descobriu que ela não passava de uma esteronatária? Se você tá passada agora, você vai ficar mais passada ainda, meu amor. Porque ela começou a falar que tava doente, que não sei o que, pra não ir trabalhar. E aí, o que que aconteceu? O dono da loja começou a achar estranho, né? Começou a achar estranho e tal. Um belo dia, o dono da loja começou também a achar mais estranho ainda, que algumas peças da loja começaram a sumir. Peças, tipo, de coleção bafo. Só que o que que aconteceu? A burra da Tiaga começou a postar coisa no perfil dela, achando que o dono da loja não ia perceber no Facebook. Começou a postar coisas com as peças da loja. E aí, foi onde ele pegou ele no pulo, porque ele falou assim, peraí, ela não fez vale dessa peça. É uma peça que só eu tinha, tipo, peças exclusivas, sabe? Peça que só eu tinha, de coleção, tipo, muito antiga. Como que Tiaga tem? Começou a achar estranho. E aí, o que que aconteceu? Um belo dia, o Cris perdeu o tempo dele e foi seguir o Tiaga até a casa dela. Seguiu o ônibus que Tiaga pegou. Fez todo o babado. E aí, o que que aconteceu? Descobriu que Tiaga não morava nada no condomínio fechado que ela falou, meu amor. Ela morava, era na sua boa coab. É errado morar na coab? Agora eu te pergunto. Não é errado. É errado é você criar uma lenda folclórica na sua cabeça e começar a falar pros outros uma vida que você não tem e nunca vai ter. Porque se você enganando as pessoas, é uma vida que você nunca vai ter, meu amor. Acorda. E aí, beleza. Até aí, tudo bem. Quando o Cris chegou na casa dele, tinha mais de 20 peças. Mais de 20 peças. Que ele tinha, ó, pegado da loja. Aí, o Cris pegou, falou que ameaçou chamar a polícia a mãe, que é aquela costureira super humilde que eu falei pra vocês. Implorou, pediu, pelo amor de Deus, pra não chamar. O Cris só não chamou a polícia por causa da mãe, porque ele ficou com dó da mãe. Tá? O pai não tava em casa, né? Porque foi aquilo que eu falei pra vocês. Era um caminhoneiro, super humilde também, sabe? Ganhando a vida, honestamente. E a bonitinha, pegando suas boas peças na loja pra fazer a gostosona. Nos rolê nas coisas, tá? Tá passada? Pois é. E aí, como que eu descobri essa história como uma boa fofoqueira que sou? Descobri essa história porque eu fui na loja fazer uma visita pro Cris. E o Cris falou assim, eu tenho um babado pra te contar. Eu tenho um babado pra te contar sobre Tiaga. Quando eu virei, eu já tava de pipoca na mão, sentada, esperando ele contar. Aí, ele foi e contou o babado pra mim. Foi e falou. Contou tudo e ainda me mostrou um vídeo da Tiaga. Com a cabeça baixa, assim, ó. Falando pra ele parar de filmar, parar de me filmar, parar de me filmar. E aí, o Cris falou, olha pra cá, olha pra cá, pra câmera. E ela assim, ó. E ela assim, ó. Tem gente que cria umas lendas folclóricas na cabeça e umas fábulas. E aí, você vai descobrir a pessoa não é nada disso. Pra quê mentir? Pra quê ficar enganando as pessoas? Sabe? Fala que é a sua verdade. A vida que você tem. Entendeu? Eu, por isso que eu sempre fui subir, desci lá na loja. O Cris sempre soube, sempre morei na periferia. Entendeu? O Cris sempre soube. E teve uma vez até que a gente ficou até tarde na loja contando roupa. O Cris foi e me deixou aqui na porta da minha casa. Aqui não, como era minha outra casa. Mas aqui no bairro, me deixou na porta da minha casa. Já sabia que eu era uma pessoa de periferia e sempre fui bem honesto. Ele nunca... Sabe? Peguei nada. Agora uma pessoa que fica dando close. Ai, que minha mãe é médica. Meu pai é um advogado nomeado. Que não sei o quê. Eu moro num condomínio. É isso que aquilo outro. Ah, safora! Essa é a história da Tiaga, irmãs. Que eu tava louca pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa fofoca. Em breve eu venho mais, hein? Não só não vamos falando. Beijo!